pintar ou fazer amor filme francês de 2005 tem esse título meio estranho porque é na verdade um filme muito original eu gosto muito desse filme a história de um casal sabe aquele típico casal de filme francês classe média alta e gosta de vinho gosta de comer ler bons livros eles se mudam para essa vila digamos assim no interior afastada de uma cidade e onde eles têm essa vida idílica você acha que já viu esse filme várias vezes realmente tem vários filmes franceses com esse plot mas aqui eu não vou falar muito mais vai ser bem diferente as situações são muito originais o desenvolvimento é muito bom é um excelente roteiro além disso o filme tem um elenco formidável começa pelo Daniel Oteso que interpreta o personagem principal que é um dos grandes atores do mundo com certeza um ator marcante e o que eu acho extraordinário nele é porque sempre que ele tá no filme você acha que ele é daquele jeito então você assiste ele nesse filme interpretando esse homem de classe média alta um típico francês bonjoá e você acha que ele é assim aí você assiste rainha margot onde ele interpreta henrique de navarra e você acha que ele é o henrique de navarra e aí você fala ops é o mesmo cara que tem essa capacidade de parecer o personagem ele some ele é casado no filme com a Sabine Azemar outra atriz emblemática ela foi casada com Alain René por muitos anos participou dos últimos filmes dele também fez vários outros filmes você com certeza já viu vários filmes com ela tem um segundo casal importante na história que é formado por dois atores um pouco mais jovens o Sergi Lopez que é um ator espanhol mas que tem uma carreira muito maior na França e a Amira Casar que é uma atriz inglesa mas que também faz muitos filmes na França tem um rosto muito marcante você também vai reconhecer de novo não vou contar muito da história posso dizer que eu gostei bastante é um roteiro muito original você vai dar umas risadas algumas delas meio nervosas mas vale a pena vai lá e assiste que você vai se divertir e aí e aí e aí e aí e aí e aí